Gente, eu vou fazer pra vocês, né, acho que não tem convite melhor, né, da gente ir juntos, unir a nossa fé e falarmos com Deus, tá bom? Não se preocupe se eu estou aqui no Japão, se está no Brasil, não importa, porque na dimensão espiritual não tem tempo e também não tem espaço. Basta você concordar com tudo aquilo que eu for dizer. E quando for falar, produza som, porque tudo que existe, tudo isso aqui, ó, foi feito através de som, onda sonora. Então, produza um som. Se você não sabe, é só você repetir, tá bom? Tudo aquilo que eu vou dizer aqui, tá? Então, vamos juntos nos concentrar e falarmos com Deus. Pai, aqui estamos nós, seus filhos, reunidos, apesar da distância, Pai, quando estamos com a fé, em oração. Não há distância, não há tempo também, porque Tu é Espírito. E nós o adoramos, meu Pai. Adoramos por tudo aquilo que Tu tem feito e faz em nossas vidas. Adoramos a Ti, porque tudo que vemos, tudo que vemos, foi feito por Ti, meu Pai. Tu é o autor da vida. Tu fez exatamente tudo, meu Pai. Tudo que existe, tudo que existe na grandeza do universo. Foi feito pelo som dos Seus lábios, meu Pai. E nós reconhecemos, Deus, que precisamos de Ti. Reconhecemos a dependência que nós temos de Ti. Porque nós sempre buscamos, Pai, algo que possa nos preencher. E quando temos o Seu Espírito, nós nos sentimos completo. O Seu Espírito nos completa de tal maneira, meu Pai, que a gente não precisa de algo e absolutamente nada. Nós temos plenitude em Ti. Por isso, venha, venha com o Seu Espírito e nos enche de tal maneira, Pai, que a Sua presença venha transbordar em nossos corações. Deus, nós oramos a Ti, Te agradecendo, Te dando graça por tudo que Tu tem feito, meu Pai. Até mesmo nos momentos difíceis, é a oportunidade que temos de nos aproximar de Ti. É a oportunidade que temos de olhar para nós mesmos e de nos arrependermos, meu Pai. Por isso, nos capacite, nos ajude a, em todo momento, ouvirmos aquilo que Tu tem a dizer. Porque quando ouvimos aquilo que Tu tem a dizer, meu Pai, a certeza de que teremos plenitude, paz, ela é certeira, meu Pai. Tu não erra em nada que faz, meu Pai. Mas nós erramos quando ouvimos nossos corações. Mas não queremos ser guiados por aquilo que achamos, mas queremos ser guiados pelo Seu Espírito, que não é preso no presente. Tu sabe de exatamente tudo, meu Pai. Porque Tu está em tudo, Deus. Em nome de Jesus, nós venhamos expulsar, repreender e desfazer todo o levante que vem contra a nossa vida. Tudo aquilo que tenta nos afastar de Ti, nós expulsamos, em nome de Jesus Cristo. Que através da nossa vida, meu Pai, nós venhamos refletir o brilho dos Seus olhos. Que através da nossa vida, as pessoas possam ver a essência que tem em Ti. Nos ajude, nos capacite a sempre, a Ti buscar, meu Pai. Nesses momentos difíceis, é somente em Ti que nós encontramos repouso. Por isso, nos ajude em todo momento, Pai. E nos perdoe de todas as vezes que erramos, de todas as vezes que ouvimos a voz do nosso coração. E nos ajude em todo momento, Pai, a sermos cada vez mais parecidos contigo. Porque a Sua maior qualidade não é naquilo que Tu faz, Pai, mas é naquilo que Tu és. E nós queremos ser como Ti, queremos ter o Seu caráter. Queremos pensar como Tu pensa e sonhar como Tu sonhas. Por isso, nos ajude, nos capacite, abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas famílias, nossos amigos. E que todos possam encontrar a Ti. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você concordou com essa oração, deixe seu amém aqui embaixo, tá bom? E não esqueça de compartilhar. Você pode ajudar a salvar uma vida.